Os melhores da gastronomia e hospedagem Um dos grandes atrativos de Morro Reuter, aqui no primeiro degrau da Serra Gaúcha, é a gastronomia. Nós viemos até o restaurante Paradouro, ao meu lado o Lissandro. Ele que é ao lado da esposa Silvane, toda a sua equipe recebe muitos turistas, pessoas de várias partes do Brasil e do exterior. E aqui é servida uma comida típica alemã. Bom, nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho. Lissandro, há quanto tempo já o Paradouro aqui em Morro Reuter? Bom, o restaurante ele existe há mais de 40 anos já. E eu estou na direção há 4 anos agora. Eu era funcionário antigo, do outro proprietário, mas como tendo uma paixão pela culinária, eu e a minha esposa decidimos realizar um sonho nosso. Qual é a proposta do Paradouro? A nossa proposta é servir uma comida de qualidade, sempre atendendo bem os nossos clientes, em primeiro lugar. Eu acho que a atenção dos clientes é o que é mais válido, né? E fazer um serviço de qualidade. Eu não consigo pronunciar corretamente algumas palavras aqui, porque é em alemão. Mas tem alguns pratos aqui que são típicos alemães, não é? Sim. Nós temos o nosso tradicional bolinho de batata, que é o chamado katoflikidja, que ele é feito só com batata, ovo e um pouquinho de farinha. É o nosso caro-chefe tradicional e o nosso tradicional eisbein também. O eisbein é o joelho de porco? Sim, o eisbein é o joelho de porco. E aqui uma vantagem, toda a comida é servida à mesa, não é, Lissandro? Sim, é um diferencial que a gente tem, que a gente preza muito, servido na mesa. O cliente só vem, senta na mesa e os garçãos vão passando para, vão se deliciando com as nossas iguarias que a gente serve. Tu tá especializando na cozinha? Sim. Fazer comida para um público alvo é muito, tem que ser muito detalhista. Tem muita gente intolerante à lactose, tem pessoas que aglutem. E a gente tem que se aprofundar nos assuntos para saber o que a gente faz e o que a gente serve. A gente atende sábado de meio-dia, nosso tradicional almoço, e na temporada fria a gente serve o nosso tradicional fundi. Sim. E em domingos ao meio-dia também o nosso tradicional almoço. Tem espaço Kids aqui também e se o pessoal quiser fazer algum evento pode vir aqui para localizar o espaço? Sim, a gente atende, até a gente faz bastante casamento, formaturas, a gente tem um espaço amplo fora, pracinha para as crianças, um estacionamento para mais de 100 caros. Quem tiver interessado, só chamar aí que estamos fazendo. Está a mesa aqui, agora é só servir, né? Agora é só servir, sim. Já vamos apresentar o caro-chefe da casa aí. Tradicional joelho de porco, mais bairro. Outra especeria da casa é a nossa picanha ao queijo. É uma picanha enrolada e com queijo ao redor. Lissandro, aqui está ele e a esposa Silvani, junto com a equipe, o Eduardo, a Lisiane e o Délcio, esperando você aqui em Morro Reuter. Agradeço a minha equipe, a vocês, tomo à disposição, sejam bem-vindos, todo mundo. Está aí o convite. Um grande abraço, Lissandro. Obrigado pela preferência. Lissandro, Silvani e a equipe. Restaurante Parador, Morro Reuter, Rio Grande do Sul. Obrigado.